E a gente vai dar uma dica muito boa agora, hein? Oba, adora dica! Daquelas que você vai amar. Olha isso, gente! Quantas vezes já aconteceu de você estar num lugar e precisar higienizar suas mãos, olhar pro lado e aí não tem nem álcool, nem sabonete? Dica boa de hoje tá chegando com um lencinho umedecido que você vai deixar aí na sua bolsa ou na sua carteira. Ele faz espuma, sim, porque eu vou te mostrar até o final desse vídeo, tá? E é super simples de você fazer. O que é que precisa? De um rolo de papel toalha, tá? Aquele que nós usamos na cozinha. Você vai destacar duas folhas desse papel. Não vai romper aqui na metade. Deixa assim, as duas folhas. E aí você vai umedecer essas folhas com sabonete líquido. Qualquer sabonete líquido. Isso, claro, você vai fazer antes, né? Porque no final você vai ficar com isso aqui sequinho pra você poder guardar contigo. Pra fazer é assim. Pega o sabonete e você vai umedecer essas folhas, tá? Bem, ó, ele vai chupando, né? O sabonete aqui e você vai colocando nele. Vai devagar porque o papel vai umedecendo e é capaz que ele rasgue. Então, opa! Muito bem! Todo o papel bem umedecido. Você vai tirar da bancada que você está aí com delicadeza e dobrar ao meio. Do jeito que ele estava antes, né? Vai pegar esta bem devagarzinho. Assim. E vai levar pro sol. Ok? Leva lá e deixa. Olha a mágica. Depois de um dia papel sequinho desse jeito aqui, nós vamos cortar. Faz assim, ó. Ele está duplicado. Então, você vai dobrar ao meio. Marca. Corta. Sempre deixa ele assim, de dois, pra ele ficar mais grossinho, né? De novo. E mais uma vez. Ele fica... Dá pra você sentir, sabe? Que ele fica mais grossinho, assim. E se eu te falar que está pronto? Você acredita? Não? Então, nós vamos lá pro banheiro tirar a prova. E lavar nossas mãos. Tá vendo só como deu certo? Então, aproveita, salva essa dica boa e manda pros seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho